Vocês estavam me pedindo, ó, faz um tempinho pra eu testar a nova coleção BT Marble de Bruna Tavares Eu recebi todos os itens e vou testar tudo nesse vídeo Oi, gente! Tudo bom com vocês? Sim, recebi Os tempos são outros, gente, tenho recebido agora as coleções, tô muito feliz Eu ia comprar porque vocês estavam me pedindo bastante Demorou um pouquinho, mas eu recebi a coleção completa, tô muito emocionada Glória! E simbora, eu já ia começar com a pele pronta Mas eu pensei em fazer ela rapidinha aqui, mostrar o que eu vou usar Até porque na coleção tem o hidratante iluminador, então a gente tem que usar antes de tudo Bora! Olha só, essa coleção tá muito linda Eu amo esse efeito mármore e Bruna Tavares usou e abusou dele Eu lembro já de muito tempo atrás, ela usando... Eu acho que quando ela lançou as unhas com Kiss New York, se eu não me engano Tinha unhas marmorizadas, tá? Se eu não me engano, tinha E olha esse hidratante iluminador, dá pra usar no rosto e no corpo, se você quiser Ele tem um fundinho mais rosado, bem perolado Olha, tem uma dica também de misturar na base ou no primer que você já gosta de usar Pra deixar uma pele, um glow bonito Eu vou usar antes da base e quem sabe misturar um tiquinho na base Vamos ver Esse daqui, o detalhe em mármore, é só essa faixinha aqui, ó Tá vendo? Esse pedacinho O resto é transparente E let's go Daqui a pouco vem Gente, será que vai estragado? Acho que não, deve ser só o início dele, né? Vem, 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 não pode desperdiçar Ai, que lindo Olha isso Nossa, ele é muito perolado Aqui Caraca Ai, tem um cheirinho bem gostoso Gente, fica um glow muito bonito na pele, né? E eu achei bem legal que tem ativos na fórmula que ajudam a hidratar, nutrir, a deixar um vício bonito na pele Então, entra naquela linha de produtos de make e skin care Que você pode usar como skin care, né? Só que eu acho que ninguém usaria na rotina normal de skin care Algo assim, tão glow, né? Tipo assim, pra quem não vai usar maquiagem depois Eu imagino que não Então eu acho que ele é mais útil pra usar antes da make mesmo Ou pra misturar Eu vou testar, misturar a base da Bruna com isso Pra ver como é que vai ficar O que vocês acham? Tô nervosa Será que vai dar certo isso? Ó, vou colocar aqui na plaquinha, então A base da Bruna BT Skin com BT Marble Rose Gold Vou colocar uns dois pumps Será pouco ou muito? Não sei, né? Vamos lá aos pouquinhos, vai Aí a gente mistura Tenho medo de colocar muito e aí ficar toda brilhante, né? Porque eu já passei antes Simbora então testar pra ver se vai ficar diferente Uma base mais glow Vou até usar a esponja da Bru Outra alternativa É colocar um pump do produto Um pouquinho da base E aí mistura no rosto mesmo Vou tentar fazer isso também Eu acho que tipo assim Ficou um glow bem levinho, sabe? Dá até pra colocar mais Mais do iluminador Do hidratante iluminador E aí é legal Porque a base fica mais diluída também, né? Inclusive pra você, por exemplo Que comprou uma base muito escura Mistura mais um pouquinho E aí ela vai ficar um tiquinho mais clara Vamos ver fazendo direto no rosto Ó, coloquei um pump E aí um pouquinho da base Aí a gente mistura tudo junto Também dá certo, viu? Mas aí acho que esse lado Eu acabei misturando mais Esse lado ele tá um pouquinho mais glow Do que esse, né? Meu, mas eu amei isso aqui, tá? Porque eu acho que ele é um glow Na medida certa E eu prefiro assim Nesse formato com pump Do que aquele em potinho Que a Bruna Tavares lançou uma vez Eu acho mais prático com pump Pra usar no dia a dia Porque não precisa ficar abrindo a tampa Melecando a mão, entendeu? Eu só venho aqui e tchik, deu Só apertar o pump Acho que das próximas vezes Eu misturaria mais Colocaria ainda mais Do BT Marble Rose Gold Porque eu amei esse produto, tá? Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo Que lindo, que lindo Os próximos passos da pele Eu vou dar uma acelerada aqui nesse vídeo, tá? Porque não vai ser o foco Eu quero focar na nova coleção BT Marble Vou usar agora o corretivo da Bru Ansiosíssima pro lançamento Vi que ela vai lançar corretivo Já falei isso várias vezes, né? Que eu tô esperando muito Por esse lançamento Agora eu vou usar o BT Contour Na cor Taupe Chic Vamos de Skin Powder Eu vou passar o pó Apenas aqui, ó Onde eu passei o corretivo Também nesse caso Caiu uma sombra depois Isso aqui tá protegido, entendeu? Vou passar também um pouquinho aqui Enquanto isso Eu vou fazendo a sobrancelha Não tem o lápis da Bruna, infelizmente Vou dar só uma preenchidinha de leve Com o Precisely My Brown Pencil Um gelzinho Pra deixar a sobrancelha no lugar Aí eu tiro esse excesso de pó Eu não vou passar blush Porque eu vou ver se o do Chrome Que é sombra e iluminador Se algum deles deria pra usar como brush Como blush Então eu vou esperar Vou usar depois, tá? Porque agora Vem a queridinha Paleta de sombras BT Marble Cara Tô muito ansiosa Ó, a paleta Tem seis cores E três tipos de texturas diferentes Tem a folhada brilhante Se eu não me engano São essas duas A cintilante E a mate aveludada E a paleta ainda tem um espelhinho Lá no Telegram No grupo de membros As meninas estavam falando Que algumas Que elas compraram, né? A paleta Veio, como é que eu posso dizer? Quebradinha Assim, sabe? Essa daqui Eu vou dar um zoom Pra vocês verem Como ela veio Essa minha veio inteirinha Eu só acho que talvez Essa dourada Ela tá um pouquinho Aqui assim Mas nada demais Mas no geral Ela tá bem inteirinha, né? Eu vi que as meninas Tavam comentando Que compraram em alguma loja Às vezes Não sei se talvez A transportadora Não sei de verdade Mas Vou fazer o teste Com vocês O swatch De todas as cores Nossa Essa primeira aqui Ela é muito macia Eu vou fazer aqui assim Acho que vai caber todas Ai, mas na hora de passar Na hora de passar Ela ficou no meu dedo Por isso que eu acho Que Essa sombra Eu tava assistindo Um videozinho Onde a menina indica Usar essas sombras Folhadas Com a pálpebra Mais Peguentinha Assim Não selar tanto, né? Não aplicar tanto pó Antes de usar Porque daí ela vai Concentrar mais Eu vi também Ela dando a dica De passar um fix plus Antes Ou na pálpebra Ou no dedinho E deixar a pálpebra Mais molhadinha Ou aplicar o fix plus No pincel Entendeu? Porque eu acho Que aí ela vai funcionar melhor A segunda sombra Ela é bem clarinha Aqui quase Da minha cor A terceira sombra É o Folheado Dourado Caraca Esse daqui Ficou mais, ó E aí eu tava lendo No folhetinho Que veio junto Com o kit Que essas sombras Folhadas Elas têm Partículas de brilho De tamanhos E texturas diferentes Então Em muitos casos Dependendo de como Você vai aplicar Ela aparece A textura De uma folha de ouro E eu senti isso Principalmente Nessa dourada A outra A primeira sombra Eu achei que ela não pegou Tanto na pele seca, né? Quanto a dourada Mas agora vamos para O primeiro tom de marrom Mais escuro Que é esse Lindo Eu achei que ele fosse Mais escuro na pele Mas ele é um tom Muito bonito Agora A sombra Cintilante Cara, que macia Ok Caraca Essa sombra Cintilante É muito bonita Ela é quase um duocrome, ó E aí pra finalizar A última cor Que é um marrom Mate Ó Ai, eu gostei Dos tons de marrom Só esse Que eu acho Que eu vou acabar Não usando Não sei Mas achei bonita Ai, e agora Qual que eu uso? Porque o flocadinho Vai ter que fazer Aquela outra técnica, né? Não sei Não sei Ai, não sei Que dúvida cruel Se eu fosse me maquiar agora Assim, pra não fazer nada Digamos assim Sem ser gravando Eu ia tirar Esse acúmulo aqui Na minha pálpebra, né? Ia deixar lisinha E aí eu ia usar Só essa sombra aqui, ó Que eu acho que ela Dá um brilho lindo Só ela na pálpebra Mas como eu vou testar A paleta E eu quero testar Outras cores Eu vou usar primeiro As cores mates Então eu vou começar Então eu vou começar Com esse marrom Que é o marrom Um pouco mais clarinho E aí eu vou passar Vou começar aqui No cantinho externo Será que eu uso Em toda a minha pálpebra? Cara, que tom de marrom lindo Ai, eu vou usar Em toda a pálpebra Ele E aí eu vou esfumando Vou pegar um pincel limpo Pra esfumar Essas beiradinhas Eu tô apaixonada Nesse marrom Que lindo Agora eu vou adicionar Um pouquinho da sombra Do outro marrom Mais escuro Vou colocar aqui Mais no cantinho externo Que combinado De marrom bonito Olha Passa uma dessas Três cores cintilantes No meio Cara Uma puta make, né? Desculpa a palavra Eu só não sei Qual usar agora Vamos testar A sombra Folhada Vou usar essa daqui Porque dourado Já tá muito Eu acho que Meu Essa daqui Ia ficar linda Aqui assim, ó Mas eu quero testar essa Então A gente vai fazer o seguinte Eu não tenho O BT Fix Então eu vou usar Esse daqui da Vizela Que já tava aqui Na minha mesa Eu vi esse vídeo Se eu não me engano No TikTok Da linha Bruna Tavares, tá? Ó, ela passava o BT Fix Assim no dedo Aí Ela dava batidinhas Aqui no olho Aí pegava, ó A sombra folhada E com a pálpebra molhada Ela aplicava Ó Olha isso Pera Eu preciso dar uma esfumadinha Meu Deus Meu Deus Veio muito mais brilho Do que eu tava esperando Tá chocada Passada Calma Que ela ficou muito concentrada Olha o brilho disso Caracoles Aí agora Eu vou usar outra sombra Quer ver? Vou usar Essa aqui Agora Já que ficou assim Não esperava que ia ficar assim Agora eu vou passar Essa daqui Aqui No cantinho externo Pra metade Pera que caiu Um pouco de sombra O que caiu Foi dessa sombra cintilante Porque a folhada Não caiu nada Grudou bem ali Onde eu passei o fixador Olha Ai que interessante Mas eu quero agora Voltar com mais marrom Vou pegar o mais escuro E vou passar aqui Ó Ai mas agora Acho que tá muito cintilante Vai ficar assim mesmo Eu tô tentando Voltar com marrom Aqui ó Esfumando Tô com medo Que fique muito marcado Ficou bonito hein Vou repetir o processo Agora no outro olho Cara Olha o brilho Dessa sombra Com o fixador Surreal né Não Eu fiquei chocada Porque sem nada Ela Sem fixador Ela ficou muito clarinha E aí agora Esse poder todo Ó E aí eu fui esfumando Com o dedo Pra ela ficar mais Tipo Mais Esqueci a palavra Fugiu Dissolvida Não era isso Agora volto com A sombra Com essa pegada Prata Meio cinza Aí eu passo aqui Do final Pro meio Vai mais um pouquinho Da sombra Marrom Aqui Esfuma 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 Cara Eu amei Esse olho Tá Palmas Palmas Para a Bruna Tavares Eu me surpreendi O vídeo que eu vi É da Evelyn Conversani Lá no TikTok Da Bruna Tavares Se eu não tivesse visto Esse vídeo Eu acho que eu não saberia Como usar adequadamente As sombras folhadas Agora eu vou usar A sombra marrom Um pouco mais clara Aqui Gente Os cílios inferiores Eu vou concentrar Mais aqui No cantinho externo Mesmo Vou usar Essa sombra Clarinha Ó Que eu não tinha usado Ainda Pra ajudar A deixar Essa parte Aqui Ó Bem esfumadinha E vou fazer O mesmo Ó Com aqui Assim Olha Deixou Um efeito Bem Natural Né Eu amei Tá Apaixonada Estou Vou finalizar O olho Com muitas camadas Da Big Lash Olhos Check Cara Eu tô apaixonada Nesse olho Tá Meu Deus Meu Deus Que sombra linda Tô impactada Agora vamos A Duochrome BT Marble Duochrome Olha só São Aqui na embalagem Diz dois em um Iluminador e sombra Mas é um produto Multiuso Que você pode Inclusive Passar nos lábios Por cima do batom Enfim Que linda Essa embalagem Gente Sério E aí Tá disponível Em três cores Porque Duochrome Essa daqui É bem Duochrome Mesmo É porque Conforme bate a luz Dá o efeito De duas cores Diferentes Entendeu Tá super em alta Isso lá fora Essa daqui É o Glam Dourado Esse eu acho Que é o que Eu menos consigo Notar O efeito Duochrome Aqui diz Que ele é Dourado ouro Com pêssego Rosado Deixa eu ver Colocando um flash Ah Ah Eu vi Agora É que depende Muito De como Você Vira Não sei se Na câmera Vai dar pra ver Mas conforme Bate a luz Reflete Um rosinha Ó Aqui assim Eu consegui ver Gente Consegui ver Real Aí esse daqui É o Glam Pink Que ele é um Dourado rosê Com rosa cristal Mas os dois Com fundinho rosa E esse aqui É o Glam Copper Que é uma mistura De vermelho rosado Com acobreado Mas esse daqui É É Eu consegui ver Não sei como é que eu vou Mostrar na câmera Assim talvez Ó Aqui tá uma cor Aqui tá outra Vamos ver de swatch Esse daqui Primeiro Os Duochrome Que eu vejo Na internet Ele tem Mais gritante Assim A diferença Das duas cores Sabe Tipo É um verde Com dourado Uma coisa assim Esse é o Glam Pink Que lindo E o Glam Gold Ó Eu vou tentar usar Esse como blush E esse como iluminador Vamos ver se vai dar certo Será que nos meus dedos Dá pra ver também Ó Eu acho que eu esperava Mais efeito Duochrome Mas as cores São lindas Então ó Vou tentar usar O Glam Copper Como blush Um blush Cintilante Será Sei lá Cebolinha Feelings Será que rolaria? Ah Fica bonito Olha Vai ficar bem bonito Eu acho que como sombra Deve ficar maravilhoso Tô usando como blush Tô usando como blush Bem cintilante Depois a gente junta Com o iluminador E aí fica uma coisa só Ai aqui no nariz Deve ficar bonito Também esse Ai eu curti Como blush E como iluminador Como sombra mesmo Eu amei Estou bem glow Eu amei Eu amei Eu amei essa pele Eu amei esse olho E bora para os lábios Porque ainda tem gloss São os BT Marble Gloss Precious São três cores E tem vários ativos Que ajudam a hidratar Nutrir os lábios Tem vitamina E Manteiga de manga selvagem Ativo que hidrata Nutre E regenera os lábios Tô curiosa Eu costumo não gostar De coisas muito cintilantes Para os lábios Mas eu vi umas fotos E uns vídeos Que ficava lindíssimo Principalmente essa cor aqui Que eu nem amo muito em mim Mas enfim São três tons Eu achei a tampa Desses gloss Maravilhosos Nessa pegada De marmorizado E tem a mesma proposta Da paleta Cupid Que eles pegaram Várias coisas Para que ficasse O mais parecido Com a pedra Só que em forma de plástico E uma peça Vai ser totalmente Diferente da outra Então são peças únicas Vou fazer o swatch Das cores dos gloss Para vocês Esse daqui É o rose gold Ele é um tom de rosa Metalizado Que lindo Esse mais laranjinha É o topaz Ele é um Um acobreado Um cobre metalizado É a definição E esse daqui É o gemstone Gemstone Que é o marrom metalizado Que lindo esse Caraca Eu vou usar esse Eu ia usar o rosa Ai eu acho que o rosa Vai combinar mais Vou usar o rosa O rosa Eu tive a sensação De que ele é mais Metalizado Assim Não sei Uau Olha isso Hum Que lindo Nossa ele deixou Uma cintilância Muito linda Na boca Ai eu amei Assim Misturei bem E conforme E conforme a luz Bate Dependendo De onde Tem mais cintilância Menos cintilância Muito lindo Achei chique Arrasou Nossa Eu me surpreendi Com essa coleção De verdade Eu já estava assim Com expectativa alta Porque eu achei ela linda demais Mas normalmente Quando eu estou com expectativa Muito alta Eu acabo me frustrando um pouco E dessa vez não Correspondeu as minhas expectativas Bruna Tavares Arrasou E se você também estava com dificuldade De usar essa sombra Folhada Testa dessa forma Que eu falei Com fix plus Com a pálpebra mais molhadinha Mais úmida Sem celular tanto Vai dar muito certo E se joga aí Porque as cores são lindas A qualidade está muito boa Das sombras E espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar Muito, 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 muito like Que aí sempre que tiver Alguma coleção Eu corro atrás Pra comprar Ou se eu receber Eu gravo logo Pra mostrar pra vocês E fazer um review Aqui no YouTube Combinado? Um beijo enorme E até o próximo vídeo Tchau